Olha só, o Porto de Paranaguá conquistou um certificado internacional voltado à gestão ambiental portuária. A conquista torna o porto, mais uma vez, pioneiro e um exemplo de administração. Acompanhe. O Porto de Paranaguá se tornou um pioneiro brasileiro, o primeiro porto público em escala nacional a conquistar a certificação. O certificado internacional EcoPorts é feito pela Organização de Portos Marítimos Europeus. Este é o maior reconhecimento quando o assunto é gestão ambiental portuária. A conquista é resultado de um trabalho conjunto da autoridade portuária com toda a comunidade do nosso estado. A certificação demonstra que as operações dos portos do Paraná, além de serem reconhecidas pela agilidade e eficiência, também cumprem requisitos de boas práticas ambientais, o que atrai novos negócios e investimentos para o nosso estado, tornando o porto cada vez mais competitivo no mercado global. Para receber a certificação, o porto passou por uma inspeção de um órgão internacional. Entre os critérios de avaliação, existiu o perfil da instituição e a sua relação com o meio ambiente. Meu muito obrigado a todos os colaboradores e parceiros que nos ajudaram nessa conquista. Há três anos, a empresa pública trabalha para conquistar a certificação. O porto, que tem expandido suas atividades e movimentação de cargas, prevê que, com a novidade, consiga atrair mais parcerias e investimentos. Importante reconhecimento para essa empresa pública Portos do Paraná, para a administração da empresa, que faz um belíssimo trabalho e que consegue, através de muito esforço, através da mão de obra local, através dos trabalhadores portuários, otimizar o serviço logístico, respeitando o meio ambiente, o que é muito importante para a sociedade. Não há ganho econômico que deva ser superior à perda, a ganho, alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Então, a economia precisa andar lado a lado com a preservação ambiental. E isso acontece através dessa bela gestão que é realizada pela empresa pública Portos do Paraná.